Ai! Que foi? Que que você tá rindo? Ué, minha touca! Ah, mamãe! Que que é isso, mãe? Parece o que? Ué, o que que você tá comendo aí? Vai quebrar o dente desse jeito? Não! Mas é aí, você não gostou do meu cabelo? Não! Tá bonito ou feio? Tá feio. Tá feio? Meu cabelo tá feio? Tá fazendo uma hidratação aqui pra ver se salva. Não salva nada, Maria. Não salva nada, né, filho? Não adianta nada, né? Fala, que que você quer? Só tô aqui no meu cabelo, mãe. Não, filho, é a touca da mamãe. Filho, é a minha touca. Filho, é a touca que eu tô fazendo hidratação. Filho, eu tô aqui. Moleque, moleque. Nossa! E agora, ficou melhor assim? Sim. Você falou que tava muito feio? Nossa! Nossa! Tchau, tchau.